Como é que é, bros? E estamos aqui para mais um vídeo em que eu vou vos mostrar a minha playlist O que é que eu estou a fazer aqui, mano? Após! Ei, olha, eu sei que só gostas de grilo em cima de ti, mas já vou sair, já vou sair, calma, calma Desculpem, bros, por esta confusão, mas hoje eu vou vos mostrar a minha top 10 playlist das músicas Vou mostrar 4 músicas normais e 6 bons para ouvir no carro Para testar o subwoofer, vocês estão a ver? E hoje estamos aqui na companhia do Legend Boy Cabela, uuuuh! Por isso, vamos lá Primeira música é do Charlie Putt, Atenção Não vou deixar as músicas aí na descrição, por isso, bora lá Quantos likes para este vídeo? Mano, como é, top 10? Bem, pensei que ia passar um pouco Eu, filha da pauta 10 likes! 10 likes? Eu até vou vos cantar um pouco da música Porque eu sei todas as letras de cor, vocês estão a ver? Eu disse, eu disse Eu andei a treinar bastante esta música E agora, que vem agora Eu treinei mais antes Ready! Yeah! Calma, calma, cabelo Rapaz, tem calma Vamos à próxima Fica louco! Rapaz, ela fica louco! Leva capixota já, não sei E para 4º lugar Eu, tipo, normalmente não gosto de músicas portuguesas Mas eu gostei desta Por isso, esta vai ser mesmo para a gente arrebentar Mas isto... Waze, tu falas com o G-SON Por isso, bora Mostra-se disso, enquanto tu andas em marco os teus amigos Quando eu entro de tudo, para Desisto, não existe Tem visto que é isto, que é zero Não matas bichos Mas se para, estás a pitar pistas Já falhou, mas fica-me à semana Vocês são quadrados e andas parte E me dominais E a miúda que tu amas E comenta fotos duas É que não é que não se deve Gosta de mandar fotos duas Ui, grelho Ah pá! Tu falas, bue? Falas e falas, fã, gente Enquanto tu falas Andas e as quatro costas Oh, filha da pauta E pronto, já acabamos as quatro músicas Agora vêm as seis músicas As melhores para vocês testarem no vosso subwoofer Por isso, agora vamos para a parte de trás do carro Vamos a parvo, já! Bora, pás! Mano, olha a porta, não abre o bufla já, né? Olha aí, sacana! Bem, bro, primeiro drop aqui Vamos ver Checa só Vai, bora lá o segundo drop Checa só Só que a metade do volume Vamos, terceiro drop Vamos, yo, Rade Esta música Timmy Turner Vocês conhecem a original Arranjei uma mix Por isso, eu penso que vocês vão curtir mais desta versão Bem, esta é a quinta música E é das minhas favoritas A próxima também é Mas vocês vão curtir bué desta Bem, para finalizar Um dos meus drops favoritos Checa só E bem, bros Chegamos à parte do fim do vídeo Se vocês tiverem um subwoofer em casa Já acabou, mano Desculpa lá, mano Se vocês tiverem um subwoofer em casa Ou no carro do pai Ou se vocês próprios têm um carro e têm um subwoofer Eu aconselho vocês a experimentar uma destas seis músicas Vocês vão curtir mesmo É tipo E é basicamente isso Se vocês gostaram Não se esqueçam de comentar os dez likes neste vídeo Dez likes Vocês conseguem dez likes, sim E é isso Espero que vocês tenham gostado Fiquem bem, bros Peace